Oi gente, aqui é a Gio, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje tá incrível porque hoje eu trouxe Ana Moura. Vocês sabem que eu amo muito ela e me enviaram uma apresentação que disseram que ela estava magnífica e super diferente das outras. Então eu fiquei curiosa, claro, e vou reagir junto com você. Então eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, deixe um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que me deixa muito feliz. E esse vídeo eu peguei aqui nos comentários que vocês fizeram, tá? Lembrando que eu sempre leio todos os comentários que vocês fazem, anoto tudo pra depois vir aqui e reagir junto com você. Então bora pro vídeo que eu já tô curiosa. Quando me disseram que era uma apresentação diferente, eu não imaginava que ela estava de cropped com a saia branca. Super, super, viu? Gente, eu tô chocada com esse... Meu Deus, que apresentação diferente. Eu nunca vi uma apresentação dela assim. Mas eu tô chocada com essa... Gente, a apresentação dela, meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô apaixonada. Ai, gente, eu queria ir num show desse. Eu ia ficar com certeza. Ai, gritou. Mas ela tem um corpo aqui, meu filho. Olha, é um corpo, viu? É um corpo, viu? Gente, essa mistura de flamenco com essa dança... Meu Deus, isso tá muito lindo. O-O-O-O-O O-O-O-O O-O-O O-O-O Que olhar profundo Sem condições, essa mulher é muito maravilhosa Vocês não tão entendendo, ela é muito perfeita Principalmente agora em 2023, são as novas apresentações Eu tô simplesmente apaixonada, obcecada Então pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje, eu amei Porque a Ana Moura é muito linda, muito maravilhosa A voz dela, meu Deus do céu, é muito bonita E muito forte O que eu gosto nela é que eu consigo imaginar cada palavra que ela fala Então assim, eu faço uma história na minha cabeça Enfim, amo a Ana Moura e sou suspeita a falar sobre isso Então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, deixa o teu like Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Então, super beijo de hoje pra você, meu amor E tchau, até o nosso próximo vídeo